O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, narrado segundo São João. Glória a vós, Senhor. Pode se sentar. Vou fazer uma catequese em cima do texto, não muito demorada, mas só para a título de contextualização. Domingo passado, nós já estávamos meditando o capítulo sexto de São João, 1,15, a multiplicação dos pães. Agora começa o discurso sobre os pães e domingo que vem tem mais um pedaço para terminar o capítulo 6. Então são três domingos sequenciais sobre o pão da vida. Então são três domingos que nós enfatizamos a Eucaristia. Mateus, Marcos e Lucas, os chamados evangelhos sinóticos semelhantes, eles narram a última ceia, Jesus pegando o pão e transformando em corpo um pouco de vinho e transformando em sangue. João não narra. João narra o lava-pés, lá no capítulo 13, e no capítulo 6 ele faz uma catequese profundíssima sobre o pão. Esse pão, é claro, ele está evidenciando a Eucaristia, até porque é pão do céu. Então esses três domingos para nós católicos, ele é muito importante, domingo passado, este domingo e domingo que vem novamente, para que a gente possa ainda mais ter base, uma catequese muito bem feita, muito profunda, sobre a Eucaristia. Não basta só ser católico e vir à igreja e comungar por comungar. Eu tenho que saber o que eu estou comungando, a importância deste sacramento na minha vida e na minha história. Então hoje, eu vou, em cima desse texto somente, fazer uma básica catequese, mas não significa que não seja profunda, para que você tenha um pouquinho mais desse gosto eucarístico. Para que você possa ter um pouco mais desse conhecimento aprofundado sobre esse sacramento fundamental para nós, que somos católicos, apostólicos, romanos. Olhando para esse texto de forma um pouco mais didática, para a gente poder compreender de forma mais salutar todo esse texto, eu pensei então, aqui dentro, fui pincelando, fui trabalhando, e aqui eu vou elencar sete verbos, que a gente pode aplicar totalmente à Eucaristia. Digam assim comigo, sete verbos de ação de um sujeito eucarístico. Vamos ler juntos então o versículo 24 e 25. Juntos. Naquele tempo, quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram as barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Primeiro verbo, nós temos logo aí no começo, logo no 24, é procura, do verbo procurar. Primeiro verbo eucarístico de um sujeito que está buscando o pão da vida, é justamente procurar a Jesus. Vejam, Jesus vai atravessar do outro lado da margem para Cafarnaum. O povo percebeu que Jesus e os discípulos entraram numa barca e atravessaram, fizeram a mesma coisa, sem demora, sem delongas, atravessaram atrás. Nós aqui entendemos que nós precisamos procurar Jesus o tempo todo, o pão do céu. Jesus não brinca de esconde-esconde conosco. Vejam, eles procuraram e encontraram Jesus. Nós devemos procurá-lo no Sacrário. Nós devemos procurá-lo no altar. Nós devemos procurá-lo na adoração ao Santíssimo Sacramento. Nós devemos procurá-lo na Santa Missa. Ele deixa-se encontrar. E aí nós entendemos justamente que esse povo vai atravessar o mar. Esse povo vai fazer um esforço danado para encontrar Jesus Cristo. E eu aprendo aqui que todo esforço, tudo aquilo que eu fizer é válido, é importante, para que eu tenha um encontro pessoal com Jesus eucarístico. Por isso, minha gente, não tem desculpas para não virmos às missas, ao menos aos domingos. Não tem. Você precisa sair do comodismo, da ociosidade e vir procurar o Deus que quer ser encontrado por ti. O Deus que deixa-se encontrar no Sacramento da Eucaristia. Segundo verbo, versículo 26. Vamos juntos. Digo assim comigo, desejar. Nós devemos procurar Jesus com o desejo, mas esse desejo tem que estar incutido uma reta intenção. Muitas pessoas que atravessaram para Cafarnaum e foram atrás de Jesus, não foram com a intenção de ver e adorar Jesus. Eles foram com a intenção de que Jesus multiplicasse pães e peixes e desse mais comida para eles comerem. Então, aqui não era uma reta intenção. Qual é a reta intenção quando eu venho à missa? Eu não venho à missa atrás de milagre. Eu venho à missa por causa do Senhor do milagre. Eu venho à missa por causa de Jesus eucarístico. Eu venho à missa por causa de Deus. Ele é a finalidade, Ele é o objetivo, Ele é o propósito, Ele é a meta. Então, na verdade, muitas pessoas confundem as coisas porque só vem a igreja tentando alguma coisa em troca. O que você ganha em troca quando vem à missa é o próprio Jesus na Eucaristia ou na Palavra. Quando eu venho à missa, eu tenho, no mínimo, dois milagres estabelecidos em toda a santa missa. Jesus, que é o milagre da Palavra, que me norteia, que me aconselha. Jesus, que é o pão que me alimenta. Portanto, isto já é milagre. Ah, eu queria o milagre do fulano. Milagre é saber que Deus, Deus, eu estou dizendo Deus, todo poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, o que morreu na cruz, está realmente presente nas espécies do pão e do vinho. Isto é milagre. Terceiro, versículo 27. Vamos juntos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará, pois este é quem o Pai marcou com o selo. Diga-se comigo, esforçar. Nós precisamos nos esforçar, trabalhar para termos um coração preparado para recebermos Jesus Eucarístico. Esforçar para termos uma vida de santidade. Esforçar para termos uma vida pura, onde Jesus Eucarístico possa repousar, quando nós o comungarmos, quando nós o recebemos, quando nós literalmente o comermos, quase como num rito antropofágico. É preciso que nós, minha gente, possamos entender justamente isso aqui. A Eucaristia é o sacramento que precisa que nós trabalhemos o templo vivo, que somos nós mesmos. Receptáculos de Jesus, templo vivo de Jesus. O teólogo alemão Anselmo Grimm vai sempre dizer que nós somos como que ostensórios. Ou seja, nós quando comungamos, temos Jesus em nós. E como o ostensório que transporta Jesus no meio da comunidade, onde nós passamos, ele também em nós vai passando. Portanto, trabalhar o tempo todo, esforçar o tempo todo, para colocar Jesus como o ápice, como o centro da minha vida e da minha história. Não tem desculpa, minha gente, para não buscar as coisas de Deus. Nós não podemos viver o humanismo do século XV, do antropocentrismo, do cientificismo e do racionalismo apenas. É importante que nós vivamos, sim, o cristocentrismo, onde Jesus é o centro de todas as coisas. O centro da minha vida, o centro da minha história, o centro da minha vontade, o centro dos meus desejos, o centro da minha casa. Quarto, versículo 28, juntos. Então perguntaram, o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu, a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Trinta, e eles perguntaram, que sinal realizas para que possamos ver e crer em ti? Que obra fazes? Diga-se comigo, verbo admirar. Admirar, na verdade, tem a raiz etimológica no latim, ad, mais, mirare, ou miror. Ad significa para. Mirar significa olhar. Então, admirar, olhar, para. Mas é importante perceber que o latim nos dá admirar, mirare, que é o verbo. Depois vem miraculum, que é milagre. Milagre tem a ver com olhar. A Eucaristia é o milagre que só pode ser contemplado se os teus olhos conseguem ver além do pão e além do pouquinho de vinho. Isso é milagre. A Eucaristia é o sacramento para que nós admiremos. Quando o sacerdote começa a transubstanciar, quando o sacerdote começa a elevar o pão e o vinho, nós deveríamos ficar espantados. O olhar totalmente pasmo. Porque neste momento, através da transubstanciação, da epiclese, através do Espírito Santo no sacerdote, Neste momento, Jesus se fará presente no pão e no vinho. E nós perdemos esse espanto. Nós perdemos o assombro. Nós perdemos essa arte, esse cultivo, esse exercício da admiração. Milagre, miraculum, tem a raiz no verbo mirare, de miror, de admirare. Sabe por que nós não vemos milagres hoje em dia? Porque nós não temos mais os olhos cheios de fé. Não falta milagre, minha gente. Está faltando é fé. Teu marido é teu milagre. Você não vê ele assim. Tua esposa é teu milagre. Teus filhos, teus milagres. O café da manhã que você tome, o pão que você come na sua casa, milagre. O trabalho que você tem, por mais complexo que seja, milagre. As pessoas com quem você convive, por mais difícil que sejam, milagre. Larga a mão de reclamar o dia inteiro de tudo. Larga a mão de ser emburrado, cara feio, não está bom dia para ninguém, boa tarde para ninguém. Xarope, chato. A vida é um milagre. O sol é um milagre. Viver é um milagre. Os pássaros que cantam, milagre. A missa é um milagre. A igreja é um milagre. Congregar com o irmão é um milagre. Tudo é um milagre. Porque Deus faz tudo muito bem feito para que a gente possa admirar. E sabe o que é bonito? É que quando Deus cria o homem, no sexto dia, no sétimo, diz o livro do Gênesis, Ele vai descansar e admirar a obra que Ele fez. Ora, nós somos criados à imagem e semelhança de um Deus que nos admirou. Portanto, temos o dom da admiração. Para de ficar somente resmungando e murmurando como o povo de Israel, na primeira leitura, o dia inteiro que Deus dá. Tem gente que está amargurada de tanto resmungar, cara fechada, trabalha com a cara emburrada, mau gosto, e é por isso que diz, nossa, eu acho que Deus não faz mais milagres. A vida em si mesma é um milagre. Outro ponto. Diz a palavra. Versículo 31. Juntos. Nossos pais comeram o maná no deserto. Como está na escritura. Pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu. Em verdade, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu. É meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Diga-se comigo, interpretar. Aqui Jesus vai interpretar corretamente o que aconteceu com Moisés, quando estavam já no meio do caminho, saindo, já tinham saído do Egito para irem para Canaã, a terra prometida, quando o povo começou a murmurar no deserto. É, nós tínhamos carne na panela lá no Egito. Nós éramos escravos, mas tínhamos o que comer. Agora estamos aqui passando pelo deserto, não temos o que comer. E a culpa é sua, Moisés. A culpa é sua, Araão. E aí Moisés, então, naquele momento, vai falar com Deus. E Deus diz, eu estou vendo que o meu povo está murmurando, que o meu povo é ingrato. Muito bem, mas eu vou mandar o maná. O maná era uma resina. Parecia pipoca, pipoquinha coladinha uma na outra, branquinha. Era uma resina que vinha do céu, mas era de uma árvore. E o povo, então, se alimentava com o maná. Do hebraico, manhu, manu. O que é isto? É a pergunta. Que coisinha é esta? Significa maná. E aí, minha gente, nós entendemos aqui, justamente, que... Jesus dizendo, escuta aqui, escuta aqui. Quem deu o maná para vocês não foi Moisés. O máximo, o máximo que ele fez foi pedir o maná. Quem concedeu o maná para vocês foi o meu pai. E outra coisa, esse maná não vem lá do alto do céu. Esse maná está abaixo das nuvens. Para dizer, o maná não é divino. Como divino será o pão que desceu do céu. E o pão que desceu do céu, que é divino, é a Eucaristia. O maná é apenas um tipo. O maná é apenas uma simbologia para que se chegasse na Eucaristia. O maná é apenas um alimento que deteriora-se. Até porque, se não recolhesse o maná pela manhã e não comesse o maná, no outro dia podia jogar fora porque embolorava, estragava. Já o pão da vida, não. O pão da vida é eterno. O maná que o povo hebreu recebeu no deserto, não era o pão vivo descido do céu como nós comemos hoje. Portanto, geração que está aqui nesse lugar, você é uma geração privilegiada. Porque você não come o maná. Você come o pão que desceu do céu. Jesus, Eucarístico, é pão celestial. Mas se não tiver olhos de fé, você não acredita no que está comendo, alimentando-se, nutrindo-se, comungando na Santa Missa. Outro ponto. Sexto. Juntos. Então pediram, 34, Senhor, dai-nos sempre desse pão. Diga-se comigo, pedir. Hoje a igreja está celebrando o dia do Padre. Dia 4, o dia de São João Maria Vianney. Senhor, dai-nos sempre deste pão. Se você parar para raciocinar só um pouquinho. Não precisa ser um intelectual, não. Um hermeneuta. Um expert, não. Um pouquinho só de raciocínio. Para que nós tenhamos o pão que desceu do céu todos os dias, todos os domingos, nós precisamos de sacerdotes. Nós precisamos de jovens que tenham a coragem de dar a vida pela igreja. De jovens que saiam de casa, que renunciem uma vida matrimonial, que renunciem uma vida familiar para entregar-se à igreja, para que tenhamos o pão que veio do céu todos os domingos. Nós precisamos orar, pedir que as famílias possam gerar filhos, meninos, que em algum momento tenham o dom e a vocação para o sacerdócio, para que nunca falte o pão que desceu do céu. Somos muito poucos. A desistência é muito grande. Sacerdotes que em algum momento, por motivos N, desistem. Outros tantos que estão doentados. Outros tantos que estão com as suas limitações humanas. Os que morreram, os que estão envelhecidos, cansados. Precisamos pedir que o Senhor da Mestre envie homens com o dom de servir o pão que desceu do céu. E se você que está me escutando aqui é jovem, ou não é jovem, mas você não é casado, você tem uma vocação ao sacerdócio, invista nisso. Entregue-se. Precisamos das tuas mãos ungidas. Precisamos do teu coração sacerdotal. Para que nunca falte o pão que desceu do céu. Quando pedem para ele, Senhor, dai-nos sempre deste pão. É para dizer, Senhor, dai-nos sempre sacerdotes para que nunca falte este pão. Como que o pão chega na tua casa? Porque tem padeiros. Graças a Deus. Que acordam muito cedo. Que madrugam. Para que às seis da manhã, antes de você levantar para a sua labuta, o pão esteja pronto na tua casa. Pronto na padaria para você buscar. Precisamos também de homens que levantem cedo. Para preparar o pão que desceu do céu. E por fim, 35, eu termino, já falei demais. Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, não terá mais fome. Quem crê em mim, nunca mais terá sede. Eu sou. Está revelando a identidade divina dele. Do grego ego em mim. Eu sou. Isso é ontológico. É a essência. Você não comunga quando vem a fila da comunhão. Quando o sacerdote consagra. Quando os ministros entregam para você a eucaristia. Você não comunga algo. Você comunga alguém. Não comunga uma coisa. Não comunga uma coisa. Comunga uma pessoa. Eu sou. Ego em mim. Eu sou. Quem eu sou? Jesus. Deus. Eu sou Jesus que desceu do céu. Eu sou Jesus no pão. E o pão da vida. Tem muito católico desnutrido. Tem muito católico morrendo de fome porque quer. Tem muito católico que está só o pó da gaita. Como diz o povo por aí. Simplesmente porque abandonou o alimento que nutre a alma. O que é o pão para o teu corpo é a eucaristia para a tua alma. Eu sou o pão que desceu do céu. Ai eu queria tanto saber como é o céu. Ai eu queria tanto saber como é do lado de lá. Pois o lado de lá vem para o lado de cá quando você comunga. O gosto do céu é o gosto do pão que desceu do céu. Jesus eucarístico. Irmãos católicos, ensina para os teus filhos o caminho da igreja. O caminho do altar. O caminho do pão que mata a fome da eternidade. A Jesus eucarístico. Uma salva de palmas.